O Otávio Bocão e o Fabinho desenhando o jogo pra você, ligado com a gente na KZTV, por aqui vem chegando a CBF, tiro com desvio sobre o Renatinho, Anderson Sensacional! Já atingimos agora 20 mil aparelhos conectados opostos a bola do time do Corinthians, vai pintando o contra-ataque, passou pra receber o Luizinho, a tentativa de fora pra defesa do goleiro Nicolas. Aparece bem o Nicolas pra fazer a defesa, colocando essa bola pela linha de fundo. Bola alçada, Igor de primeira, Pedro Bianchini, grande defesa outra vez do goleiro de Carlos Barbosa. Pitinho sendo chamado ali, olha a batida pro Carlão de primeira, bateu, pegou o goleiro e na volta! A bola batida em cima do Schaefer, vai pela linha de fundo, vai terminar o jogo! Esse jogo de ida é importantíssimo, olha o giro! Por baixo, bateu pra cima do Ender! Contra-ataque do Mareco, pintou o passe no fundo, cruzamento, dá pra fazer! Salva, Matheus! Incrível a defesa do goleirão do Jack! O que é 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 que é